O último sábado antes do Natal foi movimentado no centro da cidade. Os lojistas esperam aumentar as vendas em 5%. Trânsito complicado em quase todas as ruas do centro da capital, mesmo com a ação dos agentes do Manaus Trans. A segurança também foi reforçada. A movimentação começou logo nas primeiras horas deste sábado. Mesmo com a crise financeira, muita gente foi às compras no último sábado antes do Natal. Tem que pesquisar e muito. Pode sair comprando de primeira não, né? Não, tem que pesquisar. Lojas de roupas e sapatos são as mais movimentadas. Essa aqui, por exemplo, acabou de abrir. Sapatilhas são vendidas a R$ 49,90. Preço promocional para atrair a clientela. A gente pesquisou mais ou menos dentro do que o pessoal busca e trouxe o produto mais ou menos dentro do que a gente entendeu que o mercado tinha uma situação boa. Foi o preço que atraiu esta aposentada. Porque às vezes o preço está lá em cima, mas o conforto não é lá, essas coisas, né? E é vice-versa. Então eu vou nos dois. Nesta outra loja também foi preciso baixar os preços para atrair os clientes. Aqui tem peças que vão de R$ 10,00 a R$ 69,90. A gente está conciliando os preços, fazendo pesquisa e aqui a gente encontrou mais em conta. O aumento nas vendas deve ficar em torno de 5%. Os lojistas decidiram estender o horário de funcionamento das lojas na semana do Natal até às 9 da noite. E amanhã, domingo, o comércio fecha à 1 da tarde. E na madrugada deste sábado, o ônibus colidiu com um carro modelo Saveiro na BR-174, na comunidade Arara Vermelha, a 380 quilômetros de Boa Vista. Três pessoas morreram. O ônibus levava 46 evangélicos para uma convenção em Boa Vista, quando bateu de frente com o carro. O ônibus pegou fogo, mas os passageiros saíram sem ferimentos. O carro também pegou fogo e os três ocupantes morreram carbonizados. Depois de ficarem presos nas ferragens, os corpos foram levados para o IML de Boa Vista. Nenhum deles foi identificado até o momento. Terminou hoje a segunda edição do programa Manaus Mais Saudável, que incentiva pessoas acima do peso a levarem uma vida mais saudável. O objetivo é ter o peso ideal com saúde. Dos 95 participantes do programa Manaus Mais Saudável, três se destacaram. Ingrid, por exemplo, chegou a pesar 118 quilos durante cinco anos. Ela e a mãe se emocionam ao ver o resultado. 25 quilos a menos. Ela ficou de uma maneira que ela não saía mais, não se amava mais. Mas eu tinha esperança que um dia minha filha ia voltar a ser magra de novo. Aos 90 quilos, a meta agora é chegar aos 60 até a próxima edição. Eu desisti de viver, só queria engordar, comer, a comida para mim era tudo. Eu era uma dependente da comida. Hoje não, hoje eu me sinto muito feliz. Alexandre chegou ao projeto com 198 quilos. Agora com 157, ele comemora. É uma vitória, né? Quando eu comecei no programa Primeira Edição, eu estava com 218 quilos. Aí deu um problema na perna, tive que parar. Aí tratei da perna, voltei na segunda agora com todo o gás mesmo também. Já o Willas comemora a conquista da categoria percentual de gordura. São 38 quilos de gordura a menos. Foi muito sacrifício, muita dedicação, muito esforço. Mas tinha que chegar a um objetivo, né? Durante a competição, os participantes são acompanhados por psicólogos, fisioterapeutas e preparadores físicos. A próxima edição começa no dia 15 de janeiro. Para você ganhar essa competição, de fato, você tem que estar empenhado, você tem que saber o que você quer. E, de fato, eles sabiam o que queriam. Então, realmente, eles estão de parabéns. Os vencedores foram premiados com dinheiro e passagens aéreas. Parabéns a todos. A capital amazonense fechou o ano de 2015 como o sexto produto interno bruto, o PIB, do país. A participação de Manaus no PIB nacional ficou em 1,2%. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas. Manaus subiu uma casa no ranking, mas está abaixo de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Hamburguerias de Manaus se reúnem hoje em um festival no estacionamento da Ponta Negra. Quem traz as informações para a gente é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Márcio. O melhor de tudo é que o evento é aberto ao público. O Festival de Hamburguer Manaus vai ser realizado aqui na segunda etapa da Praia da Ponta Negra. Para falar sobre isso, vamos conversar com o Carlos Júnior, organizador do evento. Carlos, quantas hamburguerias envolvidas, a novidade, o atrativo desse evento que está sendo realizado na noite de hoje? Então, a pedida desse final de semana, o Festival de Hamburguer Manaus, que acontece aqui na Ponta Negra, está reunindo mais de 15 hamburguerias. Na verdade, são 17 ao todo e ainda temos as sobremesas, as barracas de sobremesas, são mais 6. Então, são 23 barracas aqui de comida. Os hamburgueres, nos mais variados formatos e tipos, tem hamburgueria que está lançando hambúrguer aqui no festival e os preços variam e vão até, no máximo, 20 reais. Agora, assim, é uma excelente opção para quem não tem ainda planos para o que fazer para hoje à noite, para esse fim de semana. Exatamente. Quem gosta de comer, quem gosta de comer hambúrguer, coisa diferente, coisa muito bem feita. São hambúrgueres artesanais e são hambúrgueres maravilhosos, deliciosos. Então, assim, vem para cá, vem comer hambúrguer, que vai ser muito legal. Obrigada, Carlos, pelas informações. Olha, o Festival de Hambúrguer Manaus também vai estar arrecadando brinquedos e roupas que serão doados para o lar da Dona Val, no Lírio do Vale. Serão dois dias de evento, hoje e amanhã. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. Empresários estão de olho em quem tem a vida corrida e não vai ter tempo para preparar a ceia de Natal. Ceias prontas, por encomenda, são opções práticas para essa época do ano. Manter a tradição sem ter que entrar na cozinha quando não se tem tanto tempo disponível é tarefa difícil. Mas já existem alternativas. Alguns restaurantes aqui na capital trabalham com serviços de encomendas, especialmente nesta época do ano. As famílias querem hoje ter mais tempo e eu creio que esse produto, esse tipo de serviço, em que o produto já vai estar pronto na mesa do cliente, ele não tem trabalho. A gente sabe que não é fácil criar uma ceia dessa. Para celebrar a noite natalina, não poderia ser diferente. Tem que ter os pratos tradicionais, como o peru, o chester, o pernil, a rosa grega e, claro, a rabanada. Para os chefes de cozinha, cada item desse significa uma mistura de tradições. Temos a rabanada, que vem dos portugueses, o chester, que é escocês e temos os nossos pratos também brasileiros. O jantar para 15 pessoas custa R$ 890 e para 20, R$ 990. Já neste outro restaurante, também na zona centro ou sul, com mais de 20 pratos, a especialidade é o peixe. Os valores variam de R$ 290 a R$ 300 cada prato, sem as guarnições de arroz e farofa. Você fala em Natal, lembra muito ao peru, quando você fala em Ano Novo, lembra muito ao pernil. Mas o Natal não é só isso aí. O bacalhau é uma proteína que você faz diversos tipos de pratos deles aí. E os serviços não param por aí. Além do jantar, outra tarefa é a decoração. Essa loja, especializada em aluguéis de louças e peças decorativas, tem opções para todos os estilos e gostos. Esta mesa aqui, por exemplo, para 10 pessoas, custa em média R$ 180. Outra opção é esta aqui, nas cores tradicionais do Natal, verde e vermelha. Nós trouxemos esse serviço para Manaus para facilitar a vida das pessoas, da cliente, dona de casa, que não tem todo esse material, todo um material de pratos, taças, talheres, suficiente, e alugarem na quantidade que for necessário. É, com tantas opções, depois da ceia pronta e aquela decoração especial, não há muito o que dizer, apenas um Feliz Natal. Por hoje é só, mas você pode rever as reportagens na nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. E tem também o nosso número de WhatsApp. Uma boa noite para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho